Fala galera, tudo bem? Nós somos o Humberto Tavares Eu estou aqui no salão principal do Museu do Ipiranga Vamos conhecer um pouco esse espaço aqui, vamos lá, escadaria real Sinto-se como o inspirador Dom Pedro Aqui nós temos uma estátua de bronze aqui de Dom Pedro Referência ao dia 7 de setembro de 1822 Foi o dia da independência brasileira Nós temos aqui pessoas importantes Olha que espaço maravilhoso Olha só, olha aquele vitral Nós temos aqui pessoas importantíssimas Que formou o Brasil e que vocês conhecem hoje Então está ali ó, Minas Gerais 1720 Goiás 1744 Aqui nós vamos ter aqui Mato Grosso Dom Pedro de novo, né? Mato Grosso Vamos lá, o Mato Grosso aqui 1748 Paraná 1853 Aí está lá, o Francisco de Brito Peixoto Ciclo do Ouro Manuel Preto Pascoal Moreira Cabral Ciclo dos Criadores de Gado Então nós vamos ter lá, Porto Feliz Já fiz um vídeo nessa cidade Foi importantíssima, está lá, 1721 Manuel de Borba Gato Manuel de Borba Gato Um daqui ó Olha lá, Manuel Borba Gato Porto Feliz Posse da Amazônia O quadro representando a posse da Amazônia Taubaté 1636 Né? Praticamente já fiz vídeo em todas as cidades Mais ou menos na questão dos estados aí Mas olha aqui Uma obra maravilhosa E sem palavras, né? O vitral aí Nós vamos ter ali também A extração de ouro Extração de ouro em 1700 Depois o provedor das minas Bom, posso dizer para vocês Venham visitar o museu